Eles se enfrentaram lá no primeiro turno, né? E quem se deu melhor? Ninguém. Ficou 0x0. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Cada curtida sua ajuda o nosso trabalho a ser divulgado cada vez mais. Então é a maneira de você estar ajudando a gente aí, fechou? Vamos falar então dos jogos dessa 22ª rodada. Os jogos que farão os fechamentos. Às 20h nós teremos Havaí contra o Paysandu na ressacada. E às 21h nós teremos Sport contra o Coritiba. Começando aqui então falando sobre Havaí contra o Paysandu, vale destacar que o Havaí ainda não perdeu nesse segundo turno. Na verdade o Havaí não sabe o que é perder desde a chegada do Anderson Moreira. O time vinha mal com o Gilmar Dalpozo. Aí o Anderson chega e dá aquela reativada no time, se é que podemos dizer assim. E o time venceu as duas partidas com o professor Anderson à frente. Venceu o Operário por 1x0 na ressacada. E venceu o Santos por 1x0 na Vila Belmiro. Por outro lado, o time do Paysandu já não sabe o que é vencer as 5 partidas. Nas últimas 5 partidas o time tem 3 derrotas e 2 empates. Em casa, o time do Havaí tem a sua força. Como que é o Havaí em casa? E o Paysandu fora de casa? Em casa, o time do Havaí não é tão bom assim. O time tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É o 14º colocado. E o Paysandu fora? É uma lástima também, né? O Paysandu tem apenas 2 vitórias fora de casa. Na verdade, nenhum time, sem falar aí do Novo Horizontino e do Santos, vamos dizer assim, tem uma grande campanha fora de casa, né? Então, o Paysandu tem ali suas 2 vitórias fora de casa e tá em busca da 3ª vitória. E digo mais, pessoal, com muitos desfalques. O Paysandu vem aí com uma lista de suspensão e também algumas lesões. O visitante Paysandu não terá Brian, Edilson, João Vieira e o Wanderson, que cumpre suspensão. Dúvida? Lucas Maia e Paulinho Boia. A boa notícia, né? A boa notícia é que tem a volta do Nicolas, né? Ao que parece, o Nicolas treinou e está apto a voltar a jogar. E vem se esperando mais do Nicolas, que não vem rendendo tanto. Na ponta esquerda, já que o Paulinho Boia é dúvida, será que vem com o Exli Garcia? Não sei, né? Vamos ver aí se o Exli Garcia volta ao time. No meio campo ali deve ser Leandro Vilela e Val Soares. Haja visto que o João Vieira não joga. O Wanderson, zagueiro, talvez dê lugar aí ao Luan Freitas, né? O Luan Freitas pode ser que inicie jogando esse jogo. Pelo menos é o que dizem aí os sites de notícia. Então, o Diogo Silva no gol, Léo Pereira na direita, ele que já começou jogando na rodada passada. Quintana e Luan Freitas atrás, Kevin na esquerda. Leandro Vilela, cabeça de área ali, junto com o Matheus Trindade e Val Soares. E aí o Casares solto. E Nicolas e Borazzi na frente. É uma possibilidade de escalação com dois atacantes. Sem ser aquela trinca de ataque, né? Talvez o Hélio faça essa mudança aí. Principalmente por causa da dúvida do Paulinho Boya. Já o time do Havaí, pessoal. Já o time do Havaí que tem em grande fase, por exemplo, o meio campista Giovani, né? Líder em assistência ali do time. Não deve ter muitas mudanças. A grande novidade, né? Vamos dizer assim. É a volta do Marcos Vinícius, né? Um lateral aí que vem fazendo uma ótima temporada 2024. Ele estava suspenso contra o Santos. Mas deve ser o César no gol. O Gustavo Tales, né? Dando lugar ao Marcos Vinícius na direita. Thiago Pagniusá com o Vilar na zaga. Mário Sérgio na esquerda. Meio campistas. William Aranhão, Zé Ricardo. E ali Pedro Castro, Wagner Love e Maurício Garcês na frente. E o Giovani fazendo a parte de criação do time do Havaí. Que tem sob o comando ali o treinador Anderson Moreira. Então esse deve ser o time do Havaí que enfrenta o time do Paissandu. O retrospecto dessas duas equipes são 13 partidas, 5 vitórias do Havaí, 4 empates e 4 vitórias do Papão. Eles se enfrentaram lá no primeiro turno, né? E quem se deu melhor? Ninguém. Ficou 0x0 no dia 3 de maio de 2024. Então foi um pontinho pra cada lado que esse jogo aconteceu em Belém. E agora é a vez desse jogo acontecer em Florianópolis na ressacada. Vale lembrar que o lado do time do Paissandu não vai contar com o Hélio dos Anjos no banco de reserva. Mais uma vez, né? Então esse é o pré-jogo entre Havaí e Paissandu. Agora, pessoal, agora precisamos falar sobre o próximo jogo. O jogo das 21 horas. Às 21 horas nós teremos esporte contra o Coritiba. Vale lembrar que aqui tem um fato curioso. Lá no primeiro turno, na terceira rodada, quem era treinador do Coritiba era o Guto Ferreira, tá? E aí o esporte foi lá no Couto Pereira, venceu com o Mariano Sosso, na época no comando técnico, venceu o Coritiba. Essa derrota do Coritiba causou a demissão, causou a demissão do Guto Ferreira. E hoje o Guto Ferreira é o treinador do esporte, né? Pra vocês verem o quanto o mundo dá voltas, principalmente o mundo do futebol. Como que estão esses times aí nas últimas rodadas, né? Como que vem cada um desses times aí pra essa partida? Vamos ver, né? O time do esporte perdeu em Goiânia por 2x0. Um time bem abaixo, inclusive, né? Na minha opinião, contra o Amazonas já mostrou uma certa fragilidade. Quando o jogo estava 2x0 e deixou o time do Amazonas empatar 2x2. Teve que correr atrás do resultado. E aí o Zé Roberto foi lá e garantiu a vitória pro time do esporte nesse duelo aqui. Só que aí o time não fez uma boa partida, não, né? Fez os primeiros 15 minutos ali avassalador. Depois deixou o time do Amazonas encostar. Nas últimas cinco partidas tem duas vitórias, dois empates e uma derrota. Vale lembrar que vem de derrota, né? Time que vinha numa sequência boa e aí foi derrotado para o Vila Nova em Goiânia. Um time muito apático em Goiânia. Foi isso que eu vi. Já o time do Coritiba vem a vitória fora de casa contra o Brusque, né? Porém é um Brusque que vem muito fragilizado nos últimos jogos. Então o Coritiba nas últimas cinco partidas tem aí duas vitórias, duas derrotas e um empate. A verdade verdadeira é que o time do Coritiba não consegue ainda se consolidar dentro da competição, né? Se nós pegarmos aí o Coritiba, vem aí de altos e baixos. Inclusive é o que faz com que o time, né? Esteja lá na décima terceira colocação. Inclusive vencer significa afastar da zona do rebaixamento. Já o time do esporte, vencer significa encostar no G4 novamente e eu sempre digo, o esporte tem duas rodadas a menos. Então, quais são as novidades, né? O time do Coritiba deve iniciar aí praticamente com o mesmo time de todas as partidas, só que tem a volta do centroavante Robson, o artilheiro da equipe no ano. Já o time do esporte, né? O time do esporte deve ter a volta do Barleta, que cumpriu suspensão. Então nesse jogo de agora ele volta à equipe, né? Considerando aí que deve ser titular. Então começando pelo visitante Coritiba, né? O time do Coritiba deve entrar com o Pedro Morisco no gol, o Nathanael na direita, o Thaleson e o Benevenuto na zaga. O Bruno Melo fazendo a lateral ali. O Sebastião Gomes, o Morelli fazendo ali a volância. O Zé Gabriel também ali na meiuca. Lucas Ronier na ponta direita, baita jogador aí. O Brandão deve dar lugar ao Robson e o Figueiredo na ponta esquerda, que inclusive foi o autor do gol contra o Brusque. E o professor é o Jorginho, né? Já o time do esporte deve começar com o Kaique França, o Di Plácido na direita, né? O Alisson e o Luciano Castanho na zaga. A zaga vem sendo muito vazada, né? Nas últimas seis partidas tomou o gol, a zaga do esporte. Igor Carius na esquerda. Felipe não vai pro jogo, tá? O Felipe volante não vai pro jogo. Ele está suspenso. Luciano, aí deve arrumar outro meio de campo aí pra entrar. Talvez o Titi Ortiz. Deve ser o Titi Ortiz ali no meio de campo no lugar do Felipe. Luciano, Lucas Lima fazendo a criação, Fabrício Domingues, Gustavo Coutinho e Wellington Silva na ponta. E aí no segundo tempo com certeza entra o Zé Roberto, né? A galera sempre pergunta pelo Zé Roberto. E o professor é o Guto Ferreira. Então esse deve ser o time do esporte. Novidade deve ser então o Barleta. Talvez ele recue então o Fabrício Domingues pra fazer mais no meio campo. E o Barleta, né? Entre ali na frente. Vamos fazer ali a análise de confronto entre Curitiba e esporte. Eles se enfrentaram 41 vezes. Por 12 vezes deu Curitiba 3 empates e 16 vitórias do esporte. Eles se enfrentaram, né? No primeiro turno da competição, igual nós já falamos aqui. O esporte venceu por 1x0. Jogo esse que foi o jogo que demitiu o Guto Ferreira, atual treinador do esporte. Mas na época ele estava lá no Curitiba. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí o nosso pré-jogo. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui sobre os times da Série B no nosso canal Tabela 1. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Tamo junto e até a próxima.